Obrigado. 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 Edir, Bojvianz! Edir, Bojvianz! Edir, Edir! Edir, Bojvianz! Edir, Dranej, Cândi! Edir... Edir, para o 심arão da vizão dos homens. E? Edir, para o 심arão da vizão estou tranquila. Edir. Estar vai, não precisa! Edir. Gostou em um nível da vizão. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Os e os pões estão passando. E aí, vocês estão olhando, vejam se. Mez witch lá. Voltando, eu tenho um cara. Voltando. Tarei, né? Tarei! 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 E onde veste de lá? Tarei! Eih, está pronto, está pronto! Tarei! Tarei! Tarei. Tarei, estou bem. Tarei! Tudo bem. Fica. Estou tranquilo, abandu, Miço! Georgi, Georgi, abandu! Tu, abandu! Abandu, abandu! Abandu, se afirma! Está bem, bato. Abandu, bato, abandu. Abandu! Abandu! Abandu, abandu! Abandu! E fã, fã, puxilhata? Vá! Vá! Posso dele, aqui eles! Fã, não se levou. Ih, o phárias! O phárias! Falei, não phárias! Estão, não vai. Estão, não vai. Fã, vai. Falei, sobra! Falei! Falei! E, se li que vem? Cadê você? Ah, vrtata. Gente, Falei! Tchau, está! Há de se! Aperante! Aperante! Tchau, olha! Aperante! Dê nem de jasno! Dê nem de jasno! Dê, já que dizem! Dêem! 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 Pass, Pass. Agora vai levar amizadeira! A gente vai pegarzeira de trás! Tivis! Tivis! Por favor! Não, vai! Niki, só um cícão, pois vá. Deja se pegar em seu square. Então, a centro de aplicativo! Cícão! Só um cícão, não vai! Niki, em straneiro! Pravo! Cícão, pravo, cícão! 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 E aí, meu irmão, gente. E aí? 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 Não, 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 não. Faz bem! Faz bem! Dani, que você está em ver? Super! Você pode fazer Filipe! Tanti! Dani, 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 Dani! Matho, Matho, novo letto! Matho! Allez, o que está? Vai, Matho! Prima o tempo, Matho! Bravo! Não pode não me encerra para o que eu não sei. Muito bem, para todos. Dani, você está em ver, não esticais em terreno. Filipe, você está em ver, não está em ver. Vá, você está em ver. Vá, você está em ver. Vá, vá! Super! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vem, vá! Vá, vá, vá! Bravo pichae! Vá, vá vá! Vá, vá, vá! que eu quero virar em casa do carro eוז Frome! Largo no eslizante. Vamos, vamos! Vamos lá, vamos! Vamos, vamos. Vamos! Vamos, ali, ali! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, ali! Vamos! Não, 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 não! Vou яр вдuelleo para o sunro my original! Simpsi! 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 VEILE! Cur do lodge da presidenta! VELE! Dem ai onde estava, agora Di smiles! Come on! Fala, para aí! Estar! 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 Niki! Estar! Niki, estes! Estar! 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 Bom dia! Obrigado. Obrigado. Lava, igraás tukă E se prebiroște leko Pogeleg som v să te stis Vrzaj, vrzaj 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 Sec rest Vrzaj Vrzaj Bala... Olha aí... E aí! E aí! Vai com ele? E aí! Um... E aí? E aí? E aí? E aí? Não te interessa! Lá, daqui, aqui! Bravo! Subirai-se, Dari! Traca na Misho! Não, não! Super, sim! Espokojno! 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 O que você está indo? Você está indo! O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Tragídei aqui. Centro! Ivo, não tem um monte! Ivo, você está indo como você até agora. Estes pênios em cima do meio de cima! Oh, mamão, mamão. Tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá. Super, você está indo? Super, você está indo. Cris, não pulidamos, só para que não se esticamos como um parque. Vamos lá. 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 Ar … Vou entregar esse tarpic воública coisas. Vamos lá. Vamos lá aguarda os chimp. Vente, né? Se não perdeemos! Vamos lá, não tenia a pin Pharreira. Vou ler. Beleza, Beleza, Beleza... Ei, Beleza, 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 Beleza... Olhos de mago que você tem que dizer? Ei, Beleza, 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 Beleza... Estes! Vamos começar? Ei, Beleza... Beleza... Beleza, 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 Beleza! Beleza! E vou! Abre, acordei na têcha, André, acordei, be! GEMKO! Abrei para Misho, be! Fito, desliza! Não põrza e agora! Pobedi-a! Eee, bravo! Come on! Come on! GEMKO! Ato eu vleda-se na mesa de Niki. E aí? E aí? E aí? E aí? All Ivo? Ivo, afo? E aí?! E aí? Nem o naré? E aí? Jéri, eu te leide. E aí? E aí? Jًk alg Liberal Bond David? J frågor Jujê? E aí? Basta, não há? Já. AYULI? 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 Bosta ele atrás. E a gente vai para o meu lado. Não pode. Sandi! Sandi! E a gente vai para o meu irmão. AYULI? 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 laboratory! AYULI? 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 AIULI! AYULI? AIULI? AYULI? 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 TU быть made in Boston. Dленepad to. J원이ado. O que é que é que é isso? E aí... Mateo, você está na teia na loçamento, não na onia é o link. Cmiana! Tedi! Eu sou de 10. Tedi! Tedi! Crisí! Crisí! Ivo! Aie, molha-me se, que... ...são na galá. Seu lá na frente, mamã. Como é que vem? É, não pode mais um pouco, então não sei onde você. Você vê que você está na barra? Você está em 3 vezes, mano. Não é assim? Não é só por matemática? Não é assim. Não é assim? Vamos lá! Vem aqui! 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 Como é que você vai lá? Vem aqui! Vem aqui! Vem lá! Vem aqui! Vem lá! Vem aqui com ela. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui não é como aião! Vem aqui não é bom. Vamos lá! Ação, eu acho que não se despeis! Não. Vem aqui depois. Como você está? Eu sou um desfileiro. Mena, mena na potência. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá! Niki, vá lá! Niki! Sando, se você estiver em topo, você vai se desfileir. Dani, não se estiga, vai! Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dani, vamos lá. Baient, Baito, Covid, preste a frente, Baito Baito, a Baito, Niki Brava, cara, Baito Baito, Nikita Baita, Nikita, Baito Abre, Nikita, teатьia pra topar casa não! Nikita, te dão pra topar casa, hom下次 Abre, Kitor, baila, Nikita Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí sem você! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você pode chegar a chance, porque não sei. Porque não sei como se decidiu. Não sei o que decidiu. Não sei o que decidiu. Os futei e pular, como é, os filhos? Os fundos que não quiserem fazer. É isso que eu fiz na verdade. Esse é o caso da história da Lugumbo. Não há nenhum tipo de empolgamento para não ficar 5 dólares. Não há nenhum tipo de empolgamento para mim. Não há nenhum tipo de empolgamento para mim. Não há nenhum tipo de empolgamento para mim. Vocês estão se divertindo. Não há nenhum tipo de empolgamento para mim. Não há nenhum tipo de empolgamento para mim. Super, Valerio. Espokojeno, vizinho, dá-me jogar. Jemco, pôrdi-se espokojeno. Daj, Adriane, ajde, maluco razlizim, ajde. Dobra, ajde. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Bobi, bico, Bobi, bico. Dobra, Sandi. Jemco, dai! Daj, bico, bico. Pode ir, bico. Da, bico, viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Viva-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. Ovo, eu achei, voi se encurte-se. Jemco, viva-se. Jemco, viva-se. B marshi-se. O que é isso que você está fazendo? coloredido tem Cypânia Mateo, Nice! Ok, vanda em frente. Basta, chega dos parques. Oh,cem! Adriane, deixa daqui e chega e falando aqui de tudo. Tome eu estiguro em Valery, vanda em frente, Valery. Alguém! Alguém! Esputem em frente! Abiram! Você pensou que você está em cima de cima da rua? Você está em cima de cima? Você está em cima de cima da rua? Alguém! Mísho! Tem um jogo que você se tornou! Sim, Adriane! Você tem um Máximo e você está em cima da rua? Você está em cima da rua? Niki! 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 Alguém! Alguém! A sua mão de cima não pode ir para o lado! Você está em cima de cima da rua? Você está em cima de cima da rua? Você está em cima de cima da rua? Sim! Então você está em cima da rua? Adriane vamos lá! Liberdi? Descubra! Abre Dani!? Super. Abre Dani, a estrada se estere! Super, e aí vamos ok. Abre, aqui vamos a gente. E aí vamos a ir. Estou indo a ir. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Кристи! Застени до човека, вепче! Погоняйте, не извади хубава топка! Супер топка! Браво Юлипакта! Юлипак същата... В първа града кой трябва да дата това! Не това да ми отидеш. Отиве Матю, с него! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que per... muayam E aí? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já, vai lá. Não vai lá, tem um pouco. Não vai lá, cara. Não vai lá, cara. Não vai lá, cara. E aí, você não vai. Fala! Fala para-bordo, olha. Bravo, Sam! Seu que você está aqui? E assim, você está aqui, olha! E aí! E aí, você está... Estão... Bravo, claro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, o que você gosta? Um abraço! A ver, o que você gosta? Um abraço! E aí, o que você quer dizer? Um abraço! Olha, eu não sei... Você vai lá, você vai lá! Vamos! Filipe! Vamos! Filipe, o que vem de mim? O que vem de mim? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Paz, ve te vi! Paz, ve te vi! Eli! Eli! Para cá, para mim! Para cá! Para cá, para o outro posto, não é tão pior. Por isso? Para cá, para a ele. Para cá, para a bíblia. Para cá, para a bíblia. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. 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 A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe. Obrigado.